Opa! Meu Deus! Hoje vamos falar sobre um herói que eu conheci nesses últimos dias Pessoal, antes de começar também o vídeo, eu quero falar que não tenho nada contra Só estou a reagir a esse vídeo porque me chamou muita atenção e eu ri muito Não sei se o vídeo era para rir, mas eu ri muito E hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre Gabriel Monteiro Opa! Como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Miranda, para quem não me conhece E esse é mais um vídeo aqui no meu canal E hoje eu trouxe um vídeo para reagir ao Gabriel Monteiro Eu não sei se o YouTube também me recomenda muitos vídeos aleatórios Tem vezes que o YouTube me recomenda uns vídeos lavando prato Meu, mas eu entro no vídeo, tem uma dama tipo a lavar... Como o chão! Lavando prato, limpando chão, uma coisa assim Aquilo tipo o submundo do X-vídeo aqui no YouTube Eu estava no YouTube, o YouTube do nada começou a me recomendar muitos vídeos do Gabriel Monteiro E eu estava aqui a assistir alguns vídeos E tem um vídeo que me chamou muita atenção Mas muita atenção mesmo O nome do vídeo é Flagrei ladrão de celular Foram presos Porra, eu falei, meu Quem não gostaria de ver um vídeo no YouTube Tipo, a encontrar pessoas a roubarem Não, isso ninguém gostaria Mentira, eu estou falando a tua Mas antes de começar o vídeo, eu deixo o like, inscreve aqui no canal, ativa a notificação Para quem não me conhece, eu sou o Batista Miranda Eu nunca coloquei meta, mas esse ano eu estou, tipo, a sentir que eu tenho que colocar uma meta que é de... Quanto, quem, quem, quem... Like! Descritos! Descritos! Ah! Esse ano é 500, mano! 500 mil, né? Sim, 500 mil! 500 mil! Vou ser prostitível, galera! É, isso aí sou eu mesmo! Vai acontecer o quê? Vai acontecer alguma coisa? Ah, é outro! Ah, tá, que susto! Ah, achei que tava... Sabe o quê que me deixa mais, tipo... Não tem medo, ele ainda tem medo! A questão também é essa que eu queria chegar, tipo, na questão do medo e na questão de pensar que ele tá fazendo isso no Rio de Janeiro Rio de Janeiro, como nós, principalmente, que estamos aqui em Angola, vemos muito na televisão É um lugar muito perigoso e ele não se interessa com isso Tipo, ele realmente trabalha pro... Pra... Pra... Realmente deixar o povo... Yeah! ...comigo! O celular é seu? Não sou! Tá na tua mão por causa de quem, então? Tá fazendo o que, então, com o celular dos outros? Ué, mano! Agora tem intro! Tem intro! Antes de eu gravar esse vídeo, eu tava... Eu perguntei até o Maicon, tipo... Ah, Maicon! Quem é o Gabriel Montero? E ele me... Ele me disse que não, policial, não sei o quê Eu perguntei, meu! Como é que é possível? Também já não tem policial youtuber aqui Também já não tem, né? Eu vou ser o próximo Policial youtuber Yeah! Pegar umas gatunas Por que que queres pegar só gatunas? Também tem gatunas, por que isso você pega gatunas? Eu não pegar gatunas, depois... Por que? Pra quem não tá entendendo, gatunas é bandido Por que que eu sou... Bandidas? Bandidas? Bandidas em que sim Bandidas em que roubam, não? Bandidas em que fazem bandidagem Quem rouba não faz bandidagem? E aí campeão, beleza? Beleza Tranquilão? O celular é seu? Não, senhor Tá na tua mão por causa de... Não, olha, sinceramente, sinceramente, hein? Eu não sei se o vídeo é fake Mas eu sinto que... Não é possível Quero saber o seguinte Por que o celular tá na tua mão? Não, eu vou devolver pra ele lá Ô meu Deus Vai... Vai roubar o banco Vai roubar o banco Uau! Por que que você roubou o banco? Não, vou... Empréstimo, depois vou devol... Você roubou! Vou devolver nos ATM Vou devolver nos ATM Você roubou, admite que vou roubar Vai devolver? Vou devolver Mas tá na tua mão Não, sim, senhor Foi certo você ter pegado? Não, senhor Queria rodar? Não, senhor Já rodou, não já rodou? Sim, senhor E sabe como que é ruim ficar na cadeia? Sim, senhor Tá curioso pra caramba pra saber a hora Por que? Tem hora marcada pra alguma coisa? Não, senhor Então, quer saber a hora por causa de quem então? Curiosidade? Agora fica de cabeça abaixo Mas na hora de meter um 55 Foi homem pra caramba, não foi? Tá faltando palavras? Que idade tem o Gabriel Monteiro? Meu Deus, eu tenho 24 Meio novo, né? É, meio novo Já dá, né? Aguenta, vamos mais fora Vamos devolver? Vamos devolver Vamos lá Feio, né? Não, senhor Papelão Aí você ia ser andando com o celular dele Mas já era só pra perguntar as horas a ele Cara de pau, hein? Papelão, hein? Papelão desnecessário? Não, papelão isso? Devolver o celular? E aí, viu as horas? E esse aqui nem parece que tá dormindo Me fala o quê? Teste É isso que eu quero falar Me fala o tempo planejado Fala que esse que tá aqui a dormir Supostamente a dormir É, 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 é o cobaia É um teste Eu não sei se no Brasil é mesmo Tem um vídeo dele Ele tava com umas meninas Em casa dele Tipo, as meninas falaram Me beija Ele abraçou Virou mesmo Aquilo é engraçado Eu não sei E aí Sua cerimônia que ela tá fazendo Pra tirar telefone que já... É... É tanto filma Já ficou enrobar Será que... Será que eu vou tirar? Será? Tira se quiser estirar Não vai roubar já Quero ver a desculpa dele Vamos ver a desculpa Aqui... Eu já sou mesmo que as pessoas vão apresentar as pessoas a roubarem Nós só queremos ver a abordagem E o que que as pessoas que tá roubado a falar Só queremos ver isso E aí, tudo bem? Tudo Boa tarde O que... Ah, não vale a pergunta Toma aqui Deixa eu te fazer a pergunta O que você acha de atitude? De furto Não, eu não ia furtar Ah, não ia? Eu ia entregar pra ele Mas todo mundo... Todo mundo que vai roubar falar eu quero entregar pra ele Tipo, qual é o sentido você tirar alguma coisa e falar não Entregar pra ele Não tá entendendo qual é a desculpa que eles tão até Do tipo, ah, tirei o telefone mas querendo entregar pra ele Também tem aquele vídeo do moçambicano que foi roubar na casa de alguém E tinha uns arames Lá tava escrito danger Mas é danger em português é perigo Tu não foi lá Trepou A pão esticão De mata onde encontrar Tá falando não A culpa é do dono da casa porque tava escrito danger Porra Eu pensei que danger é dono da casa Vou colocar... se eu encontrar esse vídeo eu vou colocar aqui Vocês vão ver, muito engraçado Olá, tá tudo bem? Eu não estou muito bem O que querias fazer aqui? Eu queria roubar Não viste que a casa está eletrificada? Não Eu não tive conta Eu tava abrindo E aí tava escrito danger E aí tava escrito danger Eu não percebi É o que? Eu quero injustiça Quero injustiça E aí queriam acabar nos matar nós E aí nós correntes em vez de escrever aí Tem energia Escreve o danger Então... Não sabias que isso era energia? Mamãe vai saber se eu não falo inglês Qual é o sentido disso? E aí parceiro, beleza? Calculão? Calculão Boa tarde Boa tarde O celular é seu? Ah não, tô vendo aqui porque o cara vai fazer assim O celular é seu? Não, cara Talvez o senhor... Pegar o celular do cara, você é doido? Tô vendo aqui, maluco Ah, tá vendo? De bobeira Não, mano Tá fazendo o que então com o celular dos outros? Ué, mano, os caras tá dormindo ali parceiro Entregar pra alguém pra devolver pro cara, maluco Eu tô a dormir Olha, desculpa, ele deu Tá a dormir Então eu tenho o direito de tirar o telefone e entregar pra outra pessoa É roubo Não tem como é roubo Ué, por que você não acordou O cara e entregou? Vem cá, irmão Mas por que tu não fez isso antes, cara? Aí, maluco Toma aí, ó Fica aí de bobeira Cara é maluco Aí merece ser roubado? Cara de bobeira? É, eu, irmão Por que tu não tá... Que... Que... Não tem vergonha na cara não, cara Deveria ter vergonha na cara Trabalhar faz bem pra caramba Você pode conquistar essas coisas trabalhando Chega aí Qual é o teu nome? Matheus Grande Matheus Nego, quantos anos você tem? 25 anos 25, você é um moleque novo, cara Correto O que você foi falar lá com o cara? Pô, tipo assim... O telefone dele tava ali, tá ligado? Encostado Só acordei ele E falei do telefone Porque antes eu tinha passado Aí fiquei ali na esquina Mas só que eu fiquei olhando Tipo assim... Meu passado eu já errei muito, sabe? Mas só que hoje em dia eu mostro totalmente diferente, sabe? Pessoas que aprendem com os erros do passado Tem pessoas que erram Sempre querem fazer a mesma coisa Roubou, foi preso, sempre vai roubar mais Não sei se não sente o sofrimento Não por causa da sua cor Não por causa das dificuldades que você tá enfrentando E sim porque você hoje é meu irmão em Cristo Você decidiu ser a pessoa do bem Então eu sou do seu time Valeu, irmão? Vou te dar moral ali Vamos juntos Vamos fazer uma oração então Melhor coisa, abaixa a cabeça aí Vamos fazer uma oração Eu roubei Não, senhor policial Senhor policial Não me pegue, não me pegue O senhor vai te apanhar Vem, vem aqui Vamos amorar um pouco Cheguei, vamos fazer uma oração Chama a equipe de segurança Chama a equipe de segurança Para fazer uma oração Vamos fazer uma oração Abaixa a cabeça aí, vamos lá Eu Eu Prometo Prometo Que nunca mais Que nunca mais Vou meter O gavião O gavião O gato O gato Nunca mais vou meter Tô arrependido É arrependido Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por chegar até aqui Você gostou do vídeo? Eu gostei do vídeo Vai parar de roubar, né? Vou parar de roubar, vou orar dentro Espero que vocês tenham gostado do vídeo Acho que ele faz uns vídeos muito bons Quero mandar um abraço pro Brasil Quero mandar um abraço pra Portugal Quero mandar um abraço pro Angola Pra Moçambique Até amanhã E falou, tchau! Tchau 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 Tchau